Pessoal, olha só que boa notícia. Vilmara e Helena, servidoras do setor de vacinação há 25 anos, elas foram as primeiras pessoas vacinadas contra a Covid-19 aqui em Poços de Casas no final da manhã de hoje. Olha a imagem. A imunização ocorreu na policlínica poucos minutos após a chegada das doses da Coronavac aqui na cidade. As servidoras do setor de vacinação foram imunizadas durante esse ato simbólico de início da vacinação. As duas pessoas vacinadas em Poços trabalham na policlínica e foram escolhidas por atuarem na imunização dos Poços Caldenses e vão aplicar as doses da Coronavac no público-alvo desta primeira fase. Segundo o Plano Nacional de Imunização, vão ser vacinados neste primeiro momento trabalhadores de saúde envolvidos diretamente no atendimento aos pacientes com Covid-19 e pessoas que residem em instituições de longa permanência, os asilos. Todos os trabalhadores da saúde vão ser contemplados com a vacinação, mas a ampliação da cobertura desse público será gradativa, assim como a divulgação do cronograma com datas. O prefeito Sérgio Azevedo e as duas servidoras que foram vacinadas conversaram com a nossa equipe e você acompanha agora. Com felicidade, eu chamo a nossa equipe aqui no plantão. Inexplicável, como a nossa amiga disse, inexplicável, é um marco na saúde em si. É gratidão e que venham mais vacinas que possam imunizar toda a enfermagem, toda a saúde e os demais. Para mim foi uma sensação de nascer de novo. É uma sensação assim que é inexplicável. Não vejo a hora de todas as pessoas estar vacinando e ficar animando. Hoje é um marco extremamente importante para o município de Poços de Caldas, com o recebimento das doses de vacina. Nós já estamos trabalhando desde o início do ano, começamos no finalzinho do ano com a questão do plano de contingenciamento das vacinas. Nós já recebemos na semana passada as seringas e hoje, graças a Deus, fomos contemplados com as 2.568 doses da vacina. Graças a Deus, é uma expectativa grande do Brasil inteiro por essa vacina. E hoje é um dia histórico e a gente começa. É lógico que não podemos criar uma expectativa na população que vai ser todo mundo vacinado e muito rapidamente, que não é essa a realidade. Mas já começamos com os profissionais da saúde, que estão diretamente ligados ao tratamento da Covid, e também aos idosos nos asilos, para trazer segurança para eles. Então esse vai ser o primeiro grupo a ser vacinado. A expectativa é que dentro de 15 dias possa vir a segunda dose, e aí após isso virem outros grupos sendo imunizados até que a gente consiga imunizar a nossa população. Torcer para que o Brasil consiga essas vacinas o mais rápido possível, para que a gente tenha sucesso nessa grande campanha nacional. Nós vamos detalhar essa história hoje à noite, lá no Plantão 47. Muito feliz em poder enunciar essa história aqui no Plantão. Confesso que estava ansioso.